O Ministério da Defesa Ucraniano nega inflacionar os preços dos alimentos. O Ministério da Defesa Ucraniano ligou no domingo o relatório que o acusava de inflacionar os preços dos alimentos para os militares, mas anunciou uma investigação interna para aliviar as preocupações. A informação sobre o conteúdo das compras de serviços alimentares distribuídos no espaço público foi divulgado com cidades de manipulação deliberada e enganosa. Diz o Ministério em respostas ao relatório publicado pelo seminário de Zerkalo-Tiznia-Zen, um dos mais conceituados do país. Segundo documentos fornecidos pelo jornal, o Exército Ucraniano comprou ovos por 17 grifnas por 43 centavos de euros, enquanto foram vendidos da rua por 7 grifnas, 18 centavos de euros, como parte de um acordo de fornecimento de alimentos no valor de 13,6 milhões de grifnas, cerca de 340 milhões de euros para unidades militares estacionadas na região de Poutava, Mursumi, Kiev e Itomir, Chernaikov e Cherkazi, longe da linha da frente. Em resposta, o Ministério da Defesa está a preparar material para o serviço de segurança da Ucrânia para investigar a divulgação de informações deliberadamente falsas que prejudica os interesses da defesa do período especial de guerra, disse a mensagem publicada no seu canal de telegramas. O departamento anunciou igualmente uma auditoria interna relativamente aos episódios que adquirem ressonância pública independente do conteúdo e de natureza da apresentação da informação está a ser realizada uma investigação interna sobre a questão acrescentou Fonte Europa Press.